Não acredito que você deixou este detalhe passar despercebido nas suas moedas de 10 centavos do ano 2000. Por falta de atenção, você perdeu 80 reais numa moeda de 10 centavos que no começo do dia a dia, o seu valor monetário não se compra mais nada. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção. Convido a todos vocês a vir conhecer este universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas. E no vídeo de hoje, irei apresentar para todos vocês, defeito de fabricação nas moedas de 10 centavos do ano 2000, da segunda família do real, que faz com que estas peças sejam valiosas e muito procuradas por colecionadores nos dias atuais. Essa peça aqui por si só, ela já possui valores consideráveis para colecionadores, mesmo ela não apresentando nenhum tipo de defeito de fabricação, porque ela possui a segunda menor tiragem de todas as moedas de 10 centavos, tanto da primeira quanto da segunda família do plano real, que foi de 26.888.000 unidades. Uma tiragem escassa, por isso se você pegar essas peças aqui em circulação, guarde que sua moeda já possui valores consideráveis. No mercado numismático nos dias atuais, o seu valor varia de 5 até 20 reais, podendo ter uma alteração tanto para mais quanto para menos. Você observa o alinhamento na sua peça. Legenda centavos nessa posição, faça o giro no seu padrão moeda, que é de cima para baixo. Efígio do Dom Pedro I apresentou como essa minha, sua moeda é uma moeda normal. Analisando mais os designs aqui no seu anverso, não temos nenhum tipo de alteração nessa minha moeda. Voltando para o reverso, temos um pequeno cunho quebrado no número 1, mas isso aqui não vai ter uma alteração significativa, porque ele está bem discreto. Essa aqui temos apenas um exemplo. Para aqueles que estão iniciando, sabem identificar o defeito que eu venho aqui apresentar para todos vocês. A moeda em destaque, que você não olhou para nenhum outro tipo de detalhe, a não ser o seu valor facial, e passou ela novamente no começo do dia a dia, é esta aqui. Saiba que você perdeu 80 reais por um simples detalhe, que faz com que essa moeda seja muito difícil de estar encontrando, e praticamente quase impossível você recebê-la novamente em circulação no começo do dia a dia. Mas com uma boa persistência, vai que você tenha uma grande sorte, e encontra novamente esse tipo de defeito. Observamos aqui no seu reverso, ele está comum. Mas você não pode ficar desanimado, só porque o reverso dela apresenta comum. Você faz o giro nesse sentido. E fiz do Dom Pedro I apresentando a posição normal, só que analisando mais melhor os detalhes na minha peça no avesso, temos um algo a mais. Palavra Brasil, duplicado, num deslocamento bem expressivo. Se você analisar todas as suas moedas, creio eu que você não vai deixar esse detalhe expressivo passar despercebido. Observamos que, além da palavra Brasil, toda duplicada, temos a mão com a espada erguida, dupla, cabeça do cavalo dupla, essa corda aqui que vai entre a cabeça do cavalo na mão do Dom Pedro I, também está duplicada. E analisando bem mais detalhes, podemos enxergar duplicações nesta peça. É uma peça valiosa no mercado numismático. Este defeito é velho conhecido na numismática atual, e ele vem se valorizando cada vez mais. Irei apresentar para todos vocês o valor de catálogo e também o valor de mercado para este incrível defeito. Aqui o catálogo de moedas com erros atualizado 2022. E aqui há vários exemplos de Brasil duplicado. Deslocado em duas moedas, e aqui um Brasil mais discreto, duplicado à esquerda, e aqui novamente outro Brasil duplicado à esquerda. E aqui temos uma observação. 2000 e 2012, apresenta outros elementos duplicados, como a espada e a cabeça do cavalo. Duplo Brasil, palavra Brasil no anverso. O ano de 1998, e aqui temos o ano 2000. Deslocado mais espada e cavalo duplo. Valor de R$ 80,00. Esse valor são para moedas circuladas. Olha só para a valorização dessa peça, com elementos duplicados no seu anverso, tendo como destaque a palavra Brasil. De R$ 80,00 para moedas circuladas, no estado de conservação de MBC ou soberba. Assim como essa minha peça se encontra. E no mercado numismático, o seu valor comercial varia de R$ 50,00 até R$ 100,00. Podendo ter uma alteração tanto para mais, quanto para menos. É uma peça muito disputada pelos colecionadores. Defeito que há muito tempo é reconhecido, e que nos dias atuais, está tendo uma procura bem significativa. E você não pode deixar esse detalhe passar despercebido. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Para que quando um novo vídeo for lançado, chegue a você em primeira mão. Fique com Deus. Um abraço e até a próxima. Fique com Deus.